O meu povo, agora nós estamos entrando aqui na cidade de Mariporã, que é a entradazinha. Muitas bicicletas, o povo fazendo caminhada a pé com bicicleta, moto. Mas é muito bom mesmo. Isso aí ajuda a emagrecer e é bom para a saúde. E hoje está um sol maravilhoso. E é bom para o morado. É bom para a moral. E essa é a entradinha aqui, meu povo. E aqui tem muita mata virgem, muito sítio também. Um bom dia para vocês, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no meu canal e ative o sininho também. Um bom dia! Hoje é dia 20 de fevereiro de 2022. Às oito e meia da manhã.